Olá amigas, aqui é o Marquinho Muladeiro, hoje eu vou trazer uma novidade para vocês aí, nunca acho que vocês viram andar com o cavalo tampado, hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu faço, que eu desenvolvo com o meu animal de confiança, vocês estão vendo o vídeo para trás meus, onde eu brinco muito com os animais, tenho muita confiança deles e um dos grandes trabalhos que eu faço é esse que eu vou estar apresentando para vocês hoje, tá bom? Vamos lá ver então. Asta, 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 asta. Asta, 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 asta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu e meu cavalo. Meu cavalo trabalhando às cegas. Pode parecer simples, mas faz com o seu cavalo para você ver. Essa é uma confiança que o animal está adquirindo em mim. Tá bom? E fica aí para vocês a dica. E lembrando, quem quiser conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre confiança com o animal, apresentar novidades para o seu cavalo, coloque aí na página Eu Quero, nos comentários, e eu estou mandando para vocês uma aula gratuita aí, onde você pode estar melhorando o seu animal também. Tá bom? Essa ficou sendo a dica de hoje do Marquinho Muladeiro. Caso eu tenha dúvidas, vão postando que nós já vamos tirando. Até uma próxima, amiga. E se você acha que o cavalo está enxergando, olha isso. Você acha que ele está enxergando? Se ele estivesse, ele já tinha pulado. Olha a diferença. A diferença de confiança que ele tem em mim. que ele bate no tambor e mesmo assim ele está na minha mão. Ele não se revolta. Tá bom?